e nesse momento aqui eu tô separando uma encomenda de mil mudas de agave né marginata essa com as pontas aí branca e aqui são montículos de cem 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 mais cem lá mais cem aqui aqui ainda 25 e o rapaz foi lá onde nós temos plantações trazer em sacos né para nós começarmos a embalarmos e por encaixe geralmente quem compra uma quantidade tão grande assim é para fazer cerca viva uma das utilidades da agave é que ela vai crescer aí até uns dois metros metros vai soltando essas folhas assim né vai engrossando você que vai virar um caule com mais de 25 centímetros de espessura e depois com uns 15 anos ela vai dar uma inflorescência que eu considero uma das maiores inflorescência da natureza a inflorescência é uma flor é uma flor flor de mais ou menos seis metros de altura parece incrível mas é uma flor que é maior do que a essa planta quando ela tá com dois metros né e nessa flor vai sair milhares de mudas como essas aqui bom então agave é uma planta que ela vai dar um tronco robusto e as suas folhas elas são serrilhadas tá vendo e aí ó e conforme ela cresce é fica tipo uns espinhos na ponta então ela fica uma cerca viva que não dá para passar né então a pessoa plantando de uma distância de um metro e meio uma da outra ela depois vai fechar uma uma cerca viva mas ela também pode é mais efeito ornamental quem usa para cerca viva é também serve para fazer divisa de terreno né sem precisar comprar estacas arames e nós vendemos agave aí pelo mercado livre abaixo vai estar o link nosso aí para quem desejar comprar lógico que vendemos de três unidades a três mil né e aí e aí